Não estou a ver letras nenhumas. Estamos em Washington DC, numa das maiores manifestações da história. Mais de meio milhão de pessoas marcham até a Casa Branca na luta pela igualdade entre os géneros. O dia em que Donald Trump toma posse é também marcado pela maior manifestação do movimento das mulheres. Vamos continuar aqui e acompanhar este acontecimento em direto dos Estados Unidos.